Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Teve Cidade, iniciando o quadro Ela Por Elas com Maraliz. E como vocês estão vendo, gente, eu estou novamente fazendo externa. Eu estou amando, eu estou adorando essa nova fase do Ela Por Elas, visitando os empresários, visitando as casas aqui de Guarulhos e dando a vocês informações fantásticas em termos de casas, em termos de locais que estão aqui no nosso Guarulhos e estão precisando de divulgação. Bem, e hoje eu estou aqui na Cervejaria Capital. Essa cervejaria é aqui na Timóteo Penteado. Eu estou aqui com o proprietário, que é o Eduardo Baier. Olha que nome chique, gente. Eduardo Baier. Olá, Eduardo, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Tudo bem? Tudo. Bem, que número é aqui? 3.958. Então, é Timóteo Penteado 3.958. É uma cervejaria, gente. É uma casa que eu estou amando frequentar. Porque quando me dá uma vontade de tomar uma cervejinha importada, olha aqui, gente, olha que delícia. Uma cervejinha bem gostosa. Eu venho para cá com a minha família, porque aqui é um local que você realmente pode frequentar com os seus filhos, com o maridão. Então, eu venho para cá, eu tomo uma cervejinha geladinha e fico aqui degustando também, porque nós vamos falar da cozinha que eles têm aqui na cervejaria. Bem, me fala um pouco de você, Eduardo. Você mora aqui em Guarulhos? Nascido e criado em Guarulhos. Olha só. Como bom guarulhense. Certo. E você está aqui com a cervejaria há quanto tempo? Estamos prestes a comemorar um ano de existência em Guarulhos. Novembro agora vai fazer um ano que a gente está com esse projeto novo para Guarulhos aí. Certo. Essa cervejaria, gente, foi onde eu vim para comemorar o meu aniversário. Estava uma delícia. Muito gostoso. A gente fez um encontro bem familiar e eu amei. Bem, agora eu quero que você fale um pouquinho da casa, então. O que vocês estão oferecendo? Quais são os novos projetos que eu estou sabendo que vocês estão implantando na casa? E que vocês falem um pouquinho a respeito disso. Antes disso, eu quero mostrar a vocês também, aqui ao meu lado, o meu querido filho, que esse gato, meu filhaço. É o Edson, Edson Júnior, que é o cantor, vocalista do Fino Trato. E é o promoter aqui da casa, que está fazendo a divulgação aqui da cervejaria. Tudo bem com você, filhão? Bem, graças a Deus, já percebendo que ela é minha mãe mesmo, de verdade. Minha mãe mesmo, mesmo. É um prazer poder receber vocês aqui, esse novo projeto junto com o Eduardo. É sempre bom ter a TV Cidade por perto. É isso aí. Então vamos lá. Eu quero que você fale e depois eu vou te dar a palavrinha também para que você também comente algo aí que, porventura, ele tenha esquecido de falar. Então vamos lá, Eduardo. Me fala a respeito da sua casa. O que vocês têm aí a oferecer? Então, a programação da Cervejaria Capital, ela consiste de quarta a domingo. Quarta-feira a gente tem o futebol no telão, que a gente exibe os melhores jogos dos campeonatos aqui na cervejaria. Sempre os jogos, sempre acompanhado com o doble chope, doble caipirinha enquanto estiver passando o jogo. Quinta-feira a gente tem o melhor stand-up de Guarulhos, Maralins. Os melhores comediantes do Brasil estão se apresentando aqui com a gente todas as quintas-feiras. Tiago Ventura, Rodrigo Cáceres, Daniel Pinheiro, Nil Agra. Todos eles estão aqui com a gente todas as quintas-feiras, Mara. Então, eu achei interessante, gente, porque nós estávamos conversando em bastidores e eu fiquei sabendo, foi o Eduardo o pioneiro, o primeiro que trouxe stand-up aqui para o nosso Guarulhos. Aí ele teve um pouco de dificuldade na divulgação, mas ele persistiu. Então, toda a quinta-feira são feras, gente. Venham para cá, vocês vão se divertir, vocês vão sorrir muito. E não são desconhecidos, não. Cite algum nome que já passaram por aqui. Tiago Ventura, Rodrigo Cáceres, Rogério Vilela, todos eles, todos os artistas que se apresentam hoje no SBT, Record, todos eles estão aqui, a Globo, no Faustão, todos eles estão aqui com a gente, contando, a gente conta com esse privilégio de terem eles todas as quintas-feiras aqui, Mara. Gente, eu sei que a maioria de vocês sabem, mas eu faço questão de explicar que tem outros que não. Graças a Deus, eu adentro em casas, em todos os tipos de residências. Stand-up é o quê, gente? É aquele ator que faz a peça sozinha, não é mesmo? Isso. Fala um pouquinho a respeito. É um projeto de humor que ele não pode usar piadas de outras pessoas, nem textos de internet. Tem que ser espontâneo. Espontâneo, ele tem que contar a história da vida dele e acontecimentos da vida real de uma forma engraçada. Coisas que acontecem com todos nós na vida real, eles tratam de uma forma, mas com humor, né? Para a gente poder relembrar e dar muita risada. Você ri muito, é muito gostoso. Vocês precisam ter o hábito, viu, gente? De assistir, porque é muito gratificante. Você sai assim, aliviado, com dor na barriga, de tanto rir. Bom, Eduardo, eu quero pedir a você e a todos vocês aí de casa um minuto para os nossos intervalos comerciais e voltamos já já. Não saia daí, tá interessante. Espaço da Beleza Maraliz, transformando você em uma linda mulher. Um novo conceito com muito luxo e espaço moderno. Depilação, manicure, maquiagem, estética, cabelo e dia da noiva. Espaço da Beleza Maraliz. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA. Trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. FESMA Tecnologia em Polímeros. FESMA Tecnologia em Polímeros. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M. O único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugena Machado da Silva com Avenida São Bento, em Vila Galvão. Amazon Design. Uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento. Fui lá conferir. Na Amazon Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Na Sonhos Decor, você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário, em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Bem, gente, retornando ao quadro Ela Por Elas com Maraliz, aqui no TV Cidade. Hoje, com o nosso convidado, Eduardo, proprietário aqui da cervejaria Natimóteo. Cervejaria Capital, não é, gente? Uma cervejaria gostosa de se frequentar, que eu gostaria muito que vocês viessem aqui, viu? Então, voltando, Eduardo. Me fala dos projetos novos agora, que vocês estão tendo aqui na casa. Bom, a cervejaria Capital, como sempre, gostando de inovar em Guarulhos. Além do projeto de stand-up, às quintas-feiras. Nós temos, às sextas-feiras, o melhor cara do quê de Guarulhos e, provavelmente, de São Paulo também, com aparelhagem, com pessoas qualificadas e profissionais para isso. E o novo conceito de balada aos sábados. A gente está promovendo uma balada gastronômica aqui. Olha isso, gente. O que é isso? Vão ser uma boa música, com uma boa comida. Então, se você gosta de curtir, é o lugar. Se você gosta de comer boas porções e pizzas e tudo, também é o lugar. Então, a gente está conseguindo, tentando associar essas duas coisas para ficar um novo conceito em Guarulhos. E vocês chamam esse dia de? Barlada gastronômica. Barlada. Olha, barlada gastronômica. Porque eu acho que a turma também tem que aprender a comer, né? Os jovens, hoje em dia, só bebem, não é, Eduardo? Bebem, 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 bebem. Estamos tentando mudar isso, né? Então, eu acho que tem que ter, assim. Mas eu acho que a casa tem que realmente oferecer um cartapio gostoso, interessante, que você possa juntar, né? Tanto a bebida quanto... Uma boa bebida com uma boa comida, né? Uma boa comida, uma boa refeição. Que delícia. Bem, então, a partir de quando vocês vão fazer esse tipo de... Essa barlada? A partir do dia 17 de outubro. Já está aí, praticamente? Já estamos chegando. Estamos com todos os preparativos aí. A casa está se adequando para poder receber essa galera nova aí. A partir de que hora? Você tinha dito que tem o esquenta, é isso? Isso. Nós temos um samba num outro ambiente da gente que começa às 16 horas e que vai até às 22 horas. E a barlada começa a partir das 11 horas. Aí não tem hora para acabar. Quem dita as regras são vocês. Certo. E, gente, aqui é tão pertinho de todo mundo aí, de vocês. É muito perto. Nós temos aqui também segurança. Temos estacionamento. O estacionamento é bem amplo, não é, Eduardo? Isso. Temos aproximadamente 100 vagas de estacionamento. Com bom valet, manobristas, qualificados, seguro. Tudo certinho. Eu adorei aqui, gente, a parte de cima aqui, né? Que você tem aqui o mezanino, que cabem quantas pessoas aqui em cima? Aproximadamente 100 pessoas, Mara. Estamos adaptando. Vamos fazer cinco camarotes exclusivos para a galera que quiser ficar lá em cima. Uma boa mesa. Cinco camarotes. Um chupinho geladinho. Vai ser muito bacana. Muito bom, muito bom, né? E o que é mais interessante é que vocês podem vir para cá com os seus filhos, não é, Eduardo? Com as pessoas para fazer uma degustação lá na frente, porque são vários ambientes aqui, né? É o ambiente da frente e o ambiente aqui de trás, né? Eu fiquei fascinada. Muito, muito bom gosto, eu achei. São dois, como chama? Dois palcos que você tem aqui. Isso, são dois palcos. Então, um palco vai tocar um certo tipo de música, o outro palco já... Fala um pouquinho disso, Júnior, já que você é o promoter. Me fala um pouquinho a respeito do que vocês estão, virão fazer, né, no dia 16. Então, na verdade, o nosso intuito aqui é oferecer algo novo para a população guarulhense. Acho que muita gente já sabe, mas a gente teve a experiência de morar na Europa e a gente teve a oportunidade de ver em algumas casas em Barcelona esse conceito de programações simultâneas. A gente pode dar um exemplo do que acontece hoje na TV Multishow, lá no programa Música Boa. Então, a gente vai ter um grupo de pagode, porque o projeto é um sambanejo. Um grupo de pagode no palco 1, no palco 2, uma banda de sertanejo. O grupo de pagode vai se apresentar, vai fazer ali duas, três músicas. Terminou, simultaneamente já começa a banda de sertanejo fazendo também mais um bloco com duas, três músicas. E assim eles vão alternando durante a noite, entendeu? Então, assim, além da gente poder oferecer um bar de qualidade, com cervejas importadas, com uma ótima qualidade, a gente vai poder oferecer também uma balada com um novo conceito. Esse é o conceito que a gente está falando para vocês. A gente morou, já tem um tempo até, que a gente morou na Europa, em Barcelona, em Lisboa, e a gente viu algumas coisas lá que não tinham aqui. E somente agora, aqui, com a oportunidade do Eduardo, que a gente vai conseguir implantar e poder mostrar essa diversidade para a galera de Guarulhos. E o bacana é que, assim, terminou a balada, poxa, eu frequento, a gente trabalha à noite, a gente sabe, sempre todo mundo sai para a balada e vai para algum lugar para comer. É verdade. Aqui não, você já vai ter a cozinha, uma cozinha de qualidade, que vai oferecer lanches tão bons quantos o pessoal come aí pela rua, entendeu? Então, está tudo aqui dentro. Você pode chegar cedo com a sua família, com os seus filhos, curtir o happy hour no ambiente do barzinho. Terminou, a criançada vai, porque tem um certo horário. O pessoal vem para a balada, começa o samba, começa o sertanejo, camarote para mais de 100 pessoas, praticamente, cinco camarotes, um camarote no fundo aberto com promoção de chope. A gente tem aqui os melhores chopes também que se pode oferecer. Então, assim, a gente acredita que o nosso serviço vai ser completo, quanto a bebida, quanto a comida, quanto a programação musical, quanto a segurança, quanto a segurança até mesmo do seu veículo. Então, acho que agora é só trabalhar, porque está tudo alinhado. Está tudo com muita chance de dar certo, não tem como dar errado. Gente, é perfeito, porque aqui essa região, viu, Eduardo? Estava precisando de um local assim, não é, Júnior? Porque nós temos aqui, nós temos aqui o Giovanni, que é aqui próximo, um restaurante, inclusive é parceiro nosso. Mas nós temos aqui outros tipos, outras casas também, que estão aqui bem próximo. Mas com música ao vivo, stand-up, essas coisas realmente estavam faltando. Mas eu acho que o importante em tudo isso, Eduardo, é que você mantenha uma certa classe, um certo nível também, né, para que nós possamos mandar os filhos para cá, os netos para cá e termos, assim, segurança, né, onde estamos tendo. A localização é uma localização muito boa, né, estamos aqui na Timóteo Penteado, bem aqui próximo ao... O que poderemos falar aqui? Porque são tanta coisa aqui nessa Timóteo. Cantina Giovanni, McDonald's, Fácil Correio, Fácil Correio, é muito próximo, gente, está muito perto. Então, está aí para vocês mais uma opção, vamos dizer assim, né, de casa aqui em Guarulhos, de cervejaria aqui em Guarulhos, para vocês frequentarem. Eduardo, tem mais alguma coisa que você queira falar a respeito, por exemplo, do stand-up aí que vocês estão fazendo, que é de quinta-feira? Que horário é? Começa às nove horas da noite, né, sempre com a abertura de um cantor, com música ao vivo, e no intervalo do cantor, as apresentações de stand-up, e depois o músico volta e faz o encerramento. E só lembrando que os dias que a gente não estamos em funcionamento, quem quiser alugar a casa para algum evento, casamento, aniversário, algum tipo de evento, a gente também aluga o espaço para eles. Gente, olha, ele falou uma coisa, agora que eu amei, que eu adorei, porque esse espaço aqui é muito gostoso, vocês têm que vir aqui para conhecer. Podem chegar aqui e falar que viram no Ela Por Elas, no TV Cidade, a divulgação, e que vocês querem conhecer a casa. Eu amei aqui. Então, eu conto com vocês, com a visita de vocês aqui. Bem, agora eu quero pedir novamente para os convidados um minuto para os nossos intervalos, e voltamos já já. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos, experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê, esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva, com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. A melhor pizza é da Rodrigo Lúcio Pizzaria. Qualidade, tradição, bom gosto, ampla variedade de pizzas salgadas e doces. Delivery com automóveis. Ambiente charmoso e familiar. Amazon Design, uma loja de móveis de qualidade e ao alcance de todos os bolsos. Salas de estar, salas de jantar, estofados, artigos de decoração e móveis corporativos. Excelência no atendimento, fui lá conferir. Na Amazon Design, você tem gratuitamente o projeto do mobiliário, em qualquer medida. Venha conhecer e se encantar. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3767 Vila Galvão, ao lado da Cantina Giovanni. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a FESMA, tecnologia em polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A FESMA pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. FESMA, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Espaço da Beleza Maraliz, transformando você em uma linda mulher. Um novo conceito com muito luxo e espaço moderno. Depilação, manicure, maquiagem, estética, cabelo e dia da noiva. Espaço da Beleza Maraliz. Bem, gente, retornando ao quadro Ela por Elas com Maraliz. Hoje aqui nessa cervejaria maravilhosa aqui na Timóteo Penteado. E eu estou aqui com o Eduardo, que é o proprietário, né? Bem, vamos lá. Eduardo, me fala um pouquinho da cozinha. O que você oferece? A gente trabalha com uma linha bem diversificada, entre porções, carnes, grelhados, pizzaria. Uma excelente pizza, normal e artesanal. Sempre em aperitivo, Mara. Para ficar aquela coisa bem elegante, sempre acompanhando uma boa cerveja. E mesmo durante a balada, como a gente tinha falado da balada gastronômica, mesmo durante a balada a gente vai manter a cozinha e a pizzaria aberta para a galera que quiser subir para um camarote, numa mesinha, pegar uma pizza aperitivo, pegar uma porçãozinha, uma picanha, um filé mignon. Então vai ser muito interessante. Certo. Você estava me dizendo que fazem aqui também chabar, é isso? Chabar. Fazem aniversários. Fazemos, organizamos aniversários, chabar, casamentos já chegamos a fazer aqui. Então tudo é questão de vir e conversar com a gente e a gente tenta resolver esse problema. Faz o melhor, não é? Fazemos o melhor, com certeza. Bem, gente, tem mais alguma coisa, Júnior, que você queira falar a respeito da casa? Não, eu só queria reiterar o convite aí para a nossa inauguração da balada gastronômica, da barlada gastronômica, dia 17 de outubro, um sábado. Convidar todos vocês também para curtir a página da Cervejaria Capital no Facebook, que lá sim vai ter toda a programação detalhada, informação de valores, horários, tudo certinho, na página oficial da Cervejaria Capital. E fica o convite, 17 de outubro, inauguração da balada gastronômica aqui na Cervejaria Capital. A partir das 16 horas já tem o Esquenta, o Happy Hour lá na frente, no nosso barzinho, com samba, com música ao vivo. O pessoal faz música ao vivo até as 23 horas, o samba, depois o pessoal do MPB. E aí começa a nossa balada aqui com um bom sambanejo, um samba de qualidade, eu estou garantindo para vocês, e um bom sertanejo também. E fica o nosso convite para toda a população de Guarulhos e região também, Zona Norte, Zona Leste, sempre vão ser todos muito bem-vindos aqui na Cervejaria Capital. Eu acho legal assim, filhão, Eduardo, agora nós estamos vindo na primavera, que estamos saindo do inverno, que o inverno já se tornou verão. Então, quando chega nessa fase, nessas estações do ano, ninguém consegue ficar dentro de casa, não é mesmo? Tira o cheiro de mofo, não é, Mara? Não é mesmo? Então, a gente tem realmente vontade de sair, de conhecer lugares, que realmente você possa estar com tranquilidade. Então, eu, Maraliz, recomendo para todos vocês aí de casa, porque eu sei que vocês gostam de saber o que está acontecendo em Guarulhos, as casas melhores. Então, eu, Maraliz, teve essa idade, recomendando a todos vocês aí a cervejaria. Cervejaria Capital. Gente, que é uma cervejaria inovadora, que tem cerveja, chopes, cervejas, chopes, e todos os tipos de bebidas que vocês aí têm o hábito de tomar, não é mesmo? Isso, com certeza. E para uma tarde, um sábado à noite, para um domingo à tarde, um dia na semana, que vocês estejam aí sem fazer, sem ter o que fazer, dá uma passadinha aqui, vem aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu, eu estive aqui e realmente eu estou indicando a todos vocês. É que é assim, Eduardo, quando você tem um programa de televisão, quando você tem um espaço, você se torna formadora de opiniões, dentro daquilo que você faz. Mas eu acho que quando você se torna formadora, você tem que ter responsabilidade. Porque tem casas que abrem por aí, que abrem e fecham, que abrem e fecham, que abrem e fecham. Mas você vai, o atendimento é tão ruim. Porque não adianta você ter uma boa cerveja, não adianta você ter os pratos, os aperitivos, se você não tem um atendimento bom, um certo atendimento bom. Segurança, se você não tem os garçons que estejam realmente a fim de vestir a camisa da cervejaria por você. Então, quando eu vim aqui, que eu vi que tudo rola bonitinho, eu falei, Bom, então vamos lá, vamos divulgar a casa, porque realmente ele está matando 20 leões por dia, viu gente? Para manter isso aqui, não é mesmo? É verdade, uma das nossas preocupações é com o atendimento mesmo, né? Tanto que boa parte da nossa equipe é da minha família, então é a minha família a servir na sua. É verdade, vocês estão... esposa... Tio, primo, cunhado, até o papagaio da família trabalha aqui. Meu Deus, corajoso, que bom, parabéns, hein? Parabéns. A Ana Maria Braga tem o papagaio, mas também temos aqui. Com certeza, que bom. Filho, quer mais... tem alguma coisa a mais aí? Gente, vai gravar o Universo das Artes, viu? Vocês logo, logo vão ter surpresas aí, tá bom? Na verdade, eu só gostaria de agradecer a TV Cidade, ao Sr. Martinho, ao Sr. Martinho Riso, pelo carinho que ele sempre teve com a nossa família e com todos os projetos que a gente tenta engajar. Muito obrigado a todos vocês, esperamos vocês aqui. Bem, gente, então é isso aí. Cervejaria capital para todos vocês aí. Venham para cá, venham fazer a visitinha, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu quero agradecer aqui ao meu filhão, Edson Júnior, o promoter da casa. Quero agradecer ao Eduardo, o proprietário. Quero agradecer a todos vocês aí de casa por estarem aí assistindo ao TV Cidade e me dando essa honra, esse prazer de estar aí dentro da casa de vocês. Muito obrigado. Bem, eu sempre termino o programa mandando beijo. Hoje vocês vão me desculpar, mas eu estou numa cervejaria. Uma cervejinha importada, gente. Então, eu vou brindar aí com vocês, tá bom? Boa semana, fiquem em paz. Deus abençoe a todos vocês. Servido. Tchim, tchim.